Ao todo, apenas 25 projetos em todo o país foram contemplados. Agora, além do apoio do DME e da Prefeitura Municipal, os atletas terão o respaldo da Confederação Brasileira de Atletismo. Nós participamos de um processo seletivo na Confederação Brasileira de Atletismo. Nós fomos aprovados, são 25 projetos no Brasil todo, de seleção e detecção de talento esportivo para o esporte. Então a gente agora vai ser acompanhado pela Confederação, vamos participar de campings, de clínicas. Nós vamos levar para a Confederação o que a gente faz aqui em Pós-Caldas para descobrir os talentos e vamos também ter um intercâmbio com outras cidades para saber o que eles estão fazendo para a gente ajudar as nossas crianças. Hoje o projeto conta com cerca de 80 alunos que treinam diversas modalidades, como salto à distância, arremesso de peso e corrida. Diversos atletas renomados já foram revelados através da iniciativa. Vai ajudar todo mundo, vai ajudar até as escolas da cidade, porque a gente vai poder agora chegar nas escolas e tentar fazer um teste mais específico para a gente descobrir o talento para determinada prova. Então acho que vai ajudar toda a população. O William treina há dois anos e é atleta de salto à distância. No próximo dia 27, ele estará em Fortaleza disputando o Campeonato Brasileiro da Modalidade e espera trazer bons resultados. E agora com essa boa novidade, ele e seus colegas esperam ter mais oportunidades de participar de competições fora de poços e de um dia, quem sabe, até as próprias Olimpíadas. Ah, sempre eu via passar na televisão, competições, eu sempre gostava. Aí um dia minha mãe me trouxe aqui na pista e eu realmente gostei mesmo. E eu, sim, sinto vontade de seguir carreira. Eu já tinha vontade, porque o meu irmão fazia, né? Aí eu sempre quis fazer também e aí na escola a gente estava aprendendo sobre atletismo e a gente apostou uma corrida e eu ganhei e aí eu tive vontade de fazer. Para mais campeonatos, treinos.